Buenas moçada, Minuto Bitcoin! Vamos ver como que está o nosso amiguinho, o Mirigoiro e o R$ 1.860, o rapazinho deu uma derretida, né? Seguinte, lembra aqui da última vez que a gente conversou, acho que foi semana passada, né? O Bitcoin estava nesse padrãozinho aqui de ombro, cabeça e ombro e está se confirmando, tá? Ele está nesse suporte agora aqui, ó, no momento que eu imagino, eu continuo com a mesma opinião, tá? Ele pode vir buscar aqui esse suporte maior para daí dar uma estourada animal, é o que eu acredito que vai acontecer. Esse padrãozinho gráfico aqui que a gente está vendo, esse triângulo maior aqui, geralmente ele tende a romper para baixo, tá? Só que o Bitcoin não respeita muito essas bagaça não, né? Então, creio eu que ele venha buscar aqui mais uma resistênciazinha, um suporte em R$ 9.300 para estourar para cima, beleza? Beleza? Stopzinho ligado e vamos em frente!